Salve para quem curte o modão sertanejo. Dia 14 de maio tem live da dupla César Menotti e Fabiano, às 20h, no canal Sesc em Minas, no YouTube. Junte-se ao Mesa Brasil Sesc no Combate à Fome. Faça sua doação e aproveite para cantar muito. Curtiu? Então é só se inscrever no canal para não perder. Salve, Unidos contra a Fome, uma campanha Sesc em Minas. Tchau.